A bola vai vir para o alto, você vem com a gente acompanhando as emoções do NBB e inicia com a poste de bola para o Paulistano, para esses instantes iniciais está em cima dele tentando fechar a porteira, por ali o Jimmy roubada de bola mais uma vez do Paulistano, entregou lá na frente, vem para cima o Eric Thomas brigou por último e agora consegue converter o jogador que estava no Botafogo na última temporada retorna para o Paulistano nessa temporada 2021, Arthur para o Caio Torres postou o arremesso e converteu, virou para o Brasília descida do Paulistano, balançou muito bem, fez o drible, tentou entregar para o Mike no meio do caminho Caio Torres fez ali a movimentação, impediu o Jager, vem com a bola toca para o Nezinho, vem para o chute e é caixa aberto do lado direito esperando o Eric Thomas, acelerando, vem para dentro balança na frente da marcação, o Ruivo, vem o do Sommer, para o arremesso metendo agora para o Paulistano, acabou errando na finalização dormiu a defesa do Paulistano agora né o Eric Thomas na resposta, buscou o arremesso e pingou lá dentro vem Gemerson batendo para dentro, tem marcação, Caio Torres largou para o Nezinho, penteou, largou para o Caio Torres mais uma vez está aberto o lado esquerdo o Arthur, vem Gemerson para 3 acertando ali a sua primeira bola de 3 bola do Eric Thomas para o do Sommer, vem para o arremesso, bonita bola do Du acabou não sendo feliz o Arthur, bola vem para a descida do Ruivo, já passou do Sommer na velocidade, Eric Thomas, chamou a participação, chutou para 3 linda bola, Gemerson fica com o rebote, larga para o Nezinho 10 segundos de posse ainda para Brasília, balança que passa hein se manda o Gemerson e aí tinha que converter essa bola né muita paciência, ele lutou muito ali no rebote, teve paciência para recomeçar a jogada e terminou o ponto do ano olha o Du Sommer, linda bola do Du Sommer, por ali do Sam Yager o rebote é ofensivo do Gemerson tem um Vitão na marcação, ele faz o giro, fez o gancho conseguiu converter, linda bola do Gemerson subiu para o rebote defensivo o Paulistano Dereck deu bobeira, cochilou, olha a descida do Brasília colocou para o Sam Yager, para a cravada do Yager agora, de idade, base do próprio Paulistano, um jogador que vem se destacando enquanto você está revendo né o Pedrinho Rava, fazendo a abertura com o Lester, na cabeça do Garrafon ele faz com o Rava mais uma vez, que bola do Rava, para 3 hein mais o bloqueio, Dereck para 3, chutou mal demais o passo picado para o Dereck, quem sabe agora para acertar chutou e conferiu com números ainda maiores, olha o passo por dentro, tentativa com o Marcelão Mike na cola dele, Marcelão fez o giro, que gancho lindo hein e hoje no basquete quando você não tem muita intensidade fica muito claro isso, você acaba permitindo muitas chances para o adversário né o participativo não está gostando do que está vendo Eric Thomas, passa por Vettur, Vitão, tentou o chute, essa bola pingou lá dentro e o Dereck chama a marcação do Jäger, ele consegue contornar, passa pelo Caio Torres também entrega para o Eric Thomas, vem para o chute para 3, linda bola do Eric Thomas o Dereck larga para o Caio Torres, tem movimentação, Jäger mais uma vez, 4 segundos de posse o relógio vai estourar, se manda o Jäger, vem para o arremesso, ela toca no aro, volta e computa os pontos para Brasília mas o domínio do Dereck, abertura para o Barbosa Dereck por dentro, deixou quando some a Barbosa mais uma vez chutou e conferiu um pontinho entre Paulistano e Brasília aí o Torres, Gemerson vem para o chute de longe converteu na mesma moeda a resposta o Nezinho fez o contorno, buscou o arremesso ai, computada nessa bola do Nezinho tentou ali o arremesso, briga mais uma vez que rali e agora a descida do Jäger encarou a marcação, utilizou a tabela e novamente ele deu uma forçada vai gastando o relógio do Nezinho experiente 2 segundos, só não pode deixar estourar olha o Leicester, chutou para 3 e a caixa, sensacional para faturar esses 3 pontos para Brasília novamente para você Brasília saltando ainda mais na frente nesse primeiro tempo fazendo uma boa partida até aqui Brasília, Marcelinho acho que foi quem se salvou do time do Paulistano, né? é, eu vamos ver o Cauê tentou arremesso, conseguiu converter já começando bem o Paulistano nesse terceiro período mas para o Dussome vem o Cauê, bate para dentro Dussome, brigou e aí, ó valeram os 2 pontos do Dussome Demerson aparece vira opção de passe balança na frente da marcação fez o passe para trás Nezinho recebeu colocou lá dentro com o Caio Torres gancho do Caio Torres conversão de Brasília o Caio Torres fazendo realmente um ótimo jogo mas ali fica bem fácil encontrar um embaixo da seja quase não se esforça o Caio Torres para pontuar e o Ruiz agora com uma bolinha de 3 aí aqui atrás para o Dussome volta para o Cauê pelo lado direito ele conseguiu ultrapassagem para cima do Nezinho que caiu na sequência do Sommer arremessou e aí a opção do Nezinho o Ruiz trouxe para fora trabalha no perímetro acelera entrega para o chute tentativa do Vitão a bola vai no aro Barbosa brigou era para o Gêmeos o melhor para o Dussome e converte para o Paulistano entre os 3 maiores arremessadores de 3 da história do basquete brasileiro mas naquele dia ali ele estava impossível olha o passo para o Caio Torres agora sim tabelando convertendo é já consegue porque estava realmente estava complicado consegue ver o time dele produzindo um pouco mais olha a descida do Jäger bandejou bonito hein 2 pontos e a fal e a chance mais uma vez Brasília de ampliar a sua vantagem nesse momento 10 pontos e a vantagem de Brasília em relação ao Paulistano Jäger vem para o arremesso chutou e converteu Eric Thomas fez a abertura para o Cauê Cauê Borges chutou ela vai no aro briga pelo rebote fica nas mãos do Mike ponto para o Paulistano recuperação do Paulistano boa virada para o Eric Thomas recebeu nas costas o Nezinho vem lá fora o Mike bateu para dentro converteu vai ter a falta mas o Paulistano começa muito bem esse quarto período olha o Dussome Cauê ponte aere cravada a Brasília buscando a conversão não conseguiu tem retorno do Paulistano Cauê para o Eric Thomas que coloca o Paulistano na frente é só com 3 pontos fez aquela bolinha de 3 no início do terceiro período e continua apagado jogador que faz falta bola do Caio Torres para 3 saída do Cauê Borges marcação em cima dele do Arthur fez bem o bloqueio o Mike mas o passo foi ruim olha o retorno com o Nezinho encarou a marcação bandejou não pode errar essa bola hein Nezinho mas o Jimmy tem uma média de 9.4 quase 10 pontos por partida por enquanto só fez 2 pontos no jogo é o Mike acabou não disputando a Liga Ouro pelo Botafogo vem o Leicester Jäger atrás bola ruim do Leicester lançou esse passo para trás sem olhar para onde colocaria a bola na sequência tem o Guzoma que converte e vai ter a falta aí o passo para o Cauê vira lá fora ruiva acabou escorregando deu ali o tempo encaixa na marcação do Nezinho fez bem o bloqueio o Mike Cauê chutou para 3 e é caixa ponto que coloca novamente Paulistano na frente aí o Torres movimentação do Jäger aí o Torres girou buscou a remessa e converteu abertura para o Jimmy movimentação do Cauê para acelerar o Cauê entregou lá fora para o Ruivo chutou para 3 e é caixa ele faz no meio de 2 o contorno entregou essa bola lá fora e Jäger mais uma vez para o Leicester para 3 e é caixa excelente trabalho de paciência agora do time de Brasília começando ali com a grande jogada individual do Nezinho que volta a repetir faz um grande jogo olha o Ruivo bateu para dentro entrega para o Jimmy vem da zona morta um minuto do Brasília correr atrás do resultado Paulistano vai vencer estava perdendo até esse início de quarteira excelente defesa do Mike agora 10 segundos de posse ainda para o Paulistano olha o Mike fazendo bem o bloqueio bate para dentro tentou o Cauê intervenção no meio do caminho do Leicester ela sobra para a descida do Nezinho chegou cometendo a falta uns 40 segundos de jogo apenas Nezinho para 3 bola no aro péssimo momento para o Brasília errar vão sobrar uns segundos para o time de Brasília ter uma chance tentou a virada o Ruivo conseguiu vem chute olha lá no aro na linha de lance livre aí o Nezinho na linha do lance livre errou esse primeiro arremesso assine do Duda olha lá forçou o erro só que faltou o capricho agora ele deu uma tabelada ali esse não costuma errar não na linha do lance livre o Cauê vem para o arremesso converteu se errar a Brasília tem a chance de pelo menos buscar uma bola de 3 na reta final mas não vai permitir isso o Cauê Borges né bola de 3 ó veio o Nezinho chegou da bola de 3 buscou o arremesso permitiu o chute por ali o Paulistano no momento que termina o jogo o o o o o o